A Bioarte é uma empresa convidada para participar da Bella Baby Box por ser uma empresa brasileira, possuir uma fábrica sustentável no Brasil e inspirar e ajudar para que tantas mulheres possam se cuidar de uma forma mais natural, o que é essencial para esse momento também da maternidade, do pós-parto, que a mulher possa se cuidar de uma forma mais natural, com ingredientes puros para essa chegada do recém-nascido. Os itens que compõem os produtos da Bioarte na Bella Baby Box, eles também podem ser usados no bebê. Um deles é o óleo de lavanda, ele é um perfume, ele já é diluído com a lavanda, que é o óleo essencial do bebê, e ele tem essa embalagem, que tem um rolão, onde você pode usar em pontos estratégicos. Tem vários terapeutas que usam para poder massagear o pezinho do bebê a partir de um mês do bebê, ou para a mãe, ela pode também usar em pontos estratégicos, aqui como no timo, como aqui no punho, ou atrás das orelhas. A lavanda, ela é um óleo calmante, então pode ser usada como um desodorante, como um perfume natural, antes ali do momento de se recolher, também para poder meditar. Então a lavanda, ela é considerada o melhor óleo para o bebê recém-nascido, e é um excelente óleo para a mãe no pós-parto também. A mãe no pós-parto, ela está dedicando muita energia para o cuidado desse bebê, então ela receber esse carinho, esse autocuidado também é essencial, porque a mãe estando bem, estando confortável, ela se cuidando, ela vai estar bem para poder cuidar desse bebê. Outro item da Bioarte que compõe a Bela Baby Box é a água floral bionutritiva, que é super refrescante, calmante, quando está muito quente, você pode usar para poder refrescar. Ela é de camomila e capim-limão, ela é cicatrizante também, demaquilante, então ela é multifuncional, tem vários usos, você pode usar para poder refrescar, é uma delícia. E para o bebê, pode ser utilizado para quando você, por exemplo, o bebê está nessa fase da descamação da pele, que você usa ali um óleo de amêndoas, um óleo vegetal para poder tirar essa pele de descamação, você pode usar essa água para poder remover esse excesso do óleo, para poder limpar o bebê. A água floral bionutritiva também pode ser usada para acalmar a pele depois do sol, para a pele delicada do bebê, para a pele da mãe, então é um item multifuncional, cicatrizante, demaquilante, calmante, que eu tenho certeza que você vai amar. Tem uma dica especial da Bioarte, que é você deixar essa água floral bionutritiva dentro da geladeira para poder usar de uma forma bem refrescante. O bebê recém-nascido, ele nasce com sentidos muito despertos, e ele tem uma pele muito pura, muito delicada, e é essencial você usar perfumes que sejam naturais, produtos que sejam naturais para poder cuidar da sua higiene, cuidar da sua pele e igualmente cuidar da pele delicada do bebê. Com os itens da Bioarte, você vai estar certa de que você vai estar se cuidando sem crueldade animal, com produtos de base vegetal e vivenciando esse momento do pós-parto com perfumes suaves, deliciosos e propícios para um momento tão delicado, que é o momento da chegada de um bebê recém-nascido. Legenda Adriana Zanotto